Adorei as almas! Maria Couga é quem vem se demanda! Salve, vovó cambida da Guiné-Sarapá! Pensa, vovó! Peso do samba! Vai começar o show! Faz a festa, Estácio de Sá! Alô, Estácio de Sá! Na luta! Se joga! Brilha na aldeia, Brilha na aldeia, Tambores no clarão da lua cheia, A lua te empresta a sua cor, Herança que marca no teclor. Um festejo e euforia, Esse peito abo de honra e alegria, Que que tem? Tuas meninas nasceram no chão, Em seus destinos injusto forão, No mar de prantos sonhando um caminho a encontrar, É coisa de preta, não vão brincar! Axé, 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 menina, Axé, meu orixá! Ainda que falte, aplausos e glória, É menina, é a força da história! É coisa de preta, não vão me falar! Axé, menina, Axé, meu orixá! Axé, menina, Axé, meu orixá! Ainda que falte, aplausos e glória, É menina, é a força da história! É em todo manto, Neste solo, em todo manto, Encontrei o meu sagrado, Juntei forças pra lutar, Por todo preto escravizado, Presidenteira, Faz a vida, Filmo com o cachambu, Em Madeira, Imagina, Existência, A luz do meu corpo, É agora meu leão, Trago a missão de saudades, Que sangue e coroa! Salve o garoto de São Carlos, Outra vida da Guiné, Que chão, que chão! A magia folga, Redorção de quem tem fé, Salve toda a minha terra, Orgulho que vem de lá, E cor fora no terreiro, Da estáção de Sá! Salve o garoto de São Carlos, Outra vida da Guiné, Oxalá, Maria Conga, Reboção de quem tem fé, Salve toda a minha terra, Orgulho que vem de lá, E cor fora no terreiro, Da estáção de Sá! E cor fora no terreiro, Estáção de Sá! Brilha na aldeia! Brilha na aldeia, Tambores no clarão da rua cheia, A noite empresta a sua cor, Herança que marca a luta, Tira a bunda, Mestre Chubisco! Com peixão de euforia, Desse tentado de honra e alegria, Duas meninas nasceram em um chão, Em seus destinos injusto foram, No mar de tanto sonhando um caminho encontrar, É coisa de preta! É coisa de preta! Não vão me calar! Axé menina, Axé meu corixá! Ainda que falte a bolsos e glória, Vê menina é a força da história! De novo, de novo! É coisa de preta! Não vão me calar! Axé menina, Axé meu corixá! Ainda que falte a bolsos e glória, Vê menina é a força da história! Deixe o sol em todo o manto, Encontrei o meu sagrado, Juntei forças pra lutar, Por todo o preto escravizado, Bem cedeira, Traz a erva de curar, Filma o conto da xampu, Que bandeira vai girar! A diretoria, E a existência, A luz do meu corpo é expansão, É coro na comunidade! É uma missão de salvar, O que Zan me coroa, Salve o mundo, São Carlos, Roca, Alvina da Guiné, De Oxalá, Maria Conga, Devoção de quem tem fé! Salve toda minha terra, Orgulho que vem de lá, E com o fora do querer, Da Estácio de Sá, Salve o mundo, São Carlos, Roca, Alvina da Guiné, De Oxalá, Maria Conga, Devoção de quem tem fé! Salve toda minha terra, Orgulho que vem de lá, E com o fora do primeiro, Da Estácio de Sá, E com o fora do primeiro, Estácio de Sá!